Fridense, bora dançar Hoje o closet fica fervendo Só as coligadas se arrumando O baile vai ficar pequeno As meninas tão no comando Solta aquele hit que satisfaz Naquele pique que mina chagaz Se prepara nesse beat pra dar viradinha Pararam nesse dia Mexidinho Só as novinhas Só as novinhas Mexidinho Avisa que o pai chegou Melody vai Pode avisar que é mais um sucesso Joga, joga O DJ Deixa a batida que tá envolvente Quando elas brotam é bem diferente Toda no hype dominando a treme Vai, vai Solta aquele hit que satisfaz Naquele pique que mina chagaz Se prepara nesse beat pra dar viradinha Pararam Mexidinho Mexidinho Sou jovem Só as novinhas Só as novinhas Mexidinho Viewing Só as novinha Só as novinha Só as novinha Me mexidinho Pararam Mesidinho Tô pera no talento, tô gasta com a santa Tô pera no talento Só a jovem Tô pera no talento, tô gasta com a santa Tô pera no talento